E a Rádio Romã, a rádio mais romântica do planeta, apresenta para vocês agora o cantor mais romântico do Brasil, Luiz Melodia. Tem certos dias em que eu penso em minha gente, e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como o desejo de eu viver sem me notar. Igual a como o meu passo no subúrbio, eu muito bem, pido de trem de algum lugar e me dá uma inveja dessa gente. E vai em frente, sem nem ter com quem contar. São casas simples, com cadeiras na calçada, e na fachada, escrito em cima que há um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. Aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente, é gente humilde, que vontade de chorar. É gente humilde, que vontade de chorar. São casas simples, com cadeiras na calçada, e na fachada, escrito em cima que há um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, com alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente, é gente humilde, que vontade de chorar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, com alegria que não tem onde encostar. Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra comer rapidinho a ração da estrada. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. E diretamente do Estácio, do Rio de Janeiro, pra vocês de novo, Luiz Melodia. E aí, Luiz Melodia, hein? Eu pedi pra você cantar o Gente Humilde hoje aí, mas tinha que ser com esse sax aí hoje, hein? Pois é, mas você pediu aqui está, com o Humberto Araújo, que deu essa canja maravilhosa. Escuta aqui, quem que você vai cantar pra nós agora aí, agora? Eu vou fazer uma surpresa pra essa plateia maravilhosa aqui, e acredito que essa música que eu vou cantar agora, muitos dos jovens não conheceram, mas tem uma turma da Velha Guarda, posso dizer assim... Que nem eu, né? Mas porém, eu também, que deve conhecer... E quem não é da Velha Guarda vai conhecer, né? Vai conhecer agora, pois é. Então, vou presentear vocês aí. É tão calma a noite, a noite é de nós dois, Ninguém amou assim, nem há de amar depois Quando amanhã me separar Em nossa lembrança, onde ficar Beijos de verão, ternuras de luar A lua murmura sua canção Tudo tem soar em cano Quando a noite vem A noite é só nossa No mundo não há mais ninguém É tão calma a noite A noite é de nós dois Ninguém amou assim, nem há de amar depois Quando amanhã nos separar Em nossa lembrança, onde ficar Beijos de verão, ternura de luar A brisa murmura sua canção Tudo tem soar em cano Quando a noite vem A noite é só nossa No mundo não há mais ninguém 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 Obrigado Maravilhoso Maravilhoso Você vai contar um caos Você vai rir dos caos Todos estão esperando aqui Tem que contar um caosinho Não, eu estava lembrando Vendo Meu correu agora mesmo Porque eu estava vendo Esse negócio Lembrando aqui das orquestras Na minha terra Dançava Era mocinho e tal Dançava essas músicas Tinha aquelas Tinha aquelas orquestras americanas Influência de orquestra americana Henry James Gray Miller Gray Miller Mas tinha umas orquestras Que tocava mambo E o mambo é um ritmo Se não me engano é de Cuba Do Caribe Caribe e tal E tem sempre um bongô Tem um caos do bongô que toca o mambo Aquele negócio E essa música tem um break Nos arranjos Era bonito Na orquestra Que tinha um break E tinha assim um break Dava aquele break Dava um break E tinha um caboclo Que fazia É bonito Mas lá na minha terra Foi uma orquestra lá E naquele tempo Eu ficava na porta do bar Do baile Para tentar entrar mais tarde Sem pagar Então deixava lá Para meia noite Eu também fiz muito isso É lógico O porteiro Uma camarada Vai, entra Vai, entra A gente ainda entrava E ia dançar um pouquinho Lá e tal Mas tinha um Começou a chegar a orquestra Porque o baile Começava às 11 horas da noite Começou a chegar a orquestra Dez e pouco Mais ou menos Entrava lá o caboclo Lá com o saxofone Na caixa e tal E entrando Entrava o outro Entrava clarinete Entrava não sei o que Entrou o bongô De repente ia entrar Um rapaz assim Que não era de São Joaquim Não era de lá Estava entrando O porteiro falando Onde você vai Ele falou Eu trabalho na orquestra Mas cadê o instrumento Não Não tem instrumento nenhum O senhor conhece mambo O mambo não é assim Não tem um breque lá Todo mundo conhecia O porteiro falou É, tem um breque Então Na hora desse breque aí Não tem um homem lá Que faz Uuu O porteiro falou E daí Eu sou o caboclo Que faz Então tá bom Então entra Entrou Mas aí tinha um caboclo Do meu lado Que era um amiguinho meu Caboclo Tudo esperto O caboclo Estava fumando um cigarrinho Foi lá no fundo Jogou o cigarrinho fora Arrumou a gravatinha E veio E foi entrando O porteiro onde vai Eu trabalho na orquestra Trabalho na orquestra Porque eu não tenho instrumento Rapaz Eu não tenho instrumento nenhum O senhor conhece mambo? Eu não conheço Então o mambo É assim Não tem um breque lá? Tem um breque lá Então Não tem um homem Que faz lá Uuu Mas esse aí já entrou Não Eu sou o que belisco Ele vem fazer Uuu Só pra lembrar esse tempo aí Né Davi Mas ó Você não vai embora aqui Sem cantar o Estácio Vai embora sem cantar o Estácio? O que você quer? Bom eu vou fazer dois estácios Quer dizer Cantar um pedaço de um E depois Porque estácio jogou o Estácio E estácio eu e você Tá bom Posso fazer isso? Maravilhoso Vamos lá então Luiz Melodia Você pode fazer dois estácios Maravilhoso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você? Se alguém Quer matar-me de amor Que me mate no Estácio Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista Da escola de samba Do Largo do Estácio Estácio Acalma os sentidos Dos erros que faço Eu trago não traço Faço não caço O amor da morena maldita Domingo não espaço Eu fico manso Sua mãe, sua dor Holiday É um dia de paz Solto o ódio, mato o amor Holiday Eu já não penso mais Tchau Você pegou Amém. Eu fico manso a manso a dor Holiday é um dia de paz Solta o ódio, mato o amor Holiday, eu já não penso mais Se alguém quer matar-me de amor Que me mate no estácio Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista da escola de samba Do lado do estácio Do estácio Obrigado Obrigado E toda moda é um remédio pros meus desenganos Mas às vezes a saudade Acorda minha mocidade Com tanta exasperação Que eu abro as duas porteiras Do zóio, meu bom patrão E deixo que atropelada Saia só numa arrancada Toda boiada das lágrimas Do currado coração Eu tava forrando a cama A cama pro meu amor Meu vento na roseira A cama se encheu de flor Leva eu saudade Se me leve eu vou Se me leve eu vou O meu amor foi-se embora O caminho se assentou Se eu soubesse onde era Mandava plantar fogo Leva eu saudade Se me leve eu vou Se eu soubesse que tu vinhas Fazia o dia maior Davo um ó na fita verde Prende o raio do sol Leva eu saudade Se me leve eu vou Eu também quero cair Dentro do seu coração Leva eu saudade Se me leve eu vou Eu também quero cair A cama pro meu amor A cama se encheu de flor Leva eu saudade Se me leve eu vou A saudade que me traz Da doceura de uma linha Se não fosse a saudade Eu não era tão fininha Leva eu saudade Se me leve eu vou Eu também quero cair A cama pro meu amor Eu também quero cair Eu também quero cair A cama se encheu de flor Leva eu saudade Se me leve eu vou Eu também quero cair A cama pro meu amor A cama pro meu amor A cama pro meu amor Eu também quero cair A cama se encheu de flor Leva eu saudade Se me leve eu vou Toda vez que eu vejo um grupo formado assim por jovens do interior cantando esse tipo de música, eu sempre me emociono, porque é difícil, né? Tanto jovens preocupados com tantas outras coisas de música tão diferente do que é nosso, né? E de repente cantar uma coisa tão bonita assim E muito folclore também, né? Vocês vão ver que eles vão cantar outra daqui a pouco Outras, né? E que é nessa base disso aí, dessa coisa bonita e desse conjunto Esse conjunto chama-se balaio, não é isso? É de Franca pertinho da minha terra Ei, Franca ali pertinho, né? Sou o vizinho Você é o Pedro, né? Sou o Pedro Pedro, dá o nome de todo mundo aqui pra gente apresentar Carolina Carolina Decol Priscila Priscila Decol também Priscila Ah, vocês são dois anos Aqui nós somos tudo uma família E esse carroco aí? Esse é o Thiago Tito Tito Conte Tito Conte E Eduardo Fonseca E esse nome, o grupo balaio Tem algum significado? A ideia é que nós somos um grupo de pesquisa Que trabalhamos com a pesquisa das músicas de cultura tradicional E com composição Nada menor que um balaio pra... Exatamente De coisa brasileira Exatamente Pra juntar tudo, tudo num balaio só Com vocês o grupo balaio Essa música Essa música que eles vão cantar agora É uma música tão interessante No Som Brasil da Globo Quando eu fazia lá em 81 Quem cantou isso foi um Frei Frei Chico Um Frei holandês Olha vocês Um holandês Lá Foi lá pro Jequitinhonha E foi pesquisar a nossa música E ele foi no meu programa cantar Com um violãozinho E cantou essa música que eles vão cantar agora E... Como é o nome dessa música? Riacho de Areia Riacho de Areia É um colhido Pois não? É que só... Essa versão que a gente vai fazer É uma versão da... Uma adaptação da Consuelo de Paula Que ela juntou o Riacho de Areia Com cantos de Congada de Pratapos A grande Consuelo de Paula A brasileira maravilhosa Que tá sempre aqui E ela fez esse arranjo E a gente fez essa fusão Então tem trechos de Congada Com o canto do Vale do Jequitinhonha O sol já vai entrando Vai deixando a claridade à luz Coroado despede da igreja E do menino de Jesus Vou descendo o rio abaixo Numa canoa furada Obe, amara, Deusona Ó Deus, me acho de areia Arriscando minha vida Numa coisinha de nada Obe, amara, Deusona Adeus, me acho de areia Adeus, adeus, dona Deus Eu já fomei embora Eu morava no fundo d'água Não sei quando eu voltarei Eu sou canoel Eu sou canoel Eu sou canoel Eu sou canoel Adeus, 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 amara, Deus Amara, Deusona Adeus, me acho de areia Adeus, adeus, adeus Eu já vou embora Eu morava no fundo d'água Não sei como eu voltarei Eu sou Canoel Deus foi passear E o meu coração ficou Quem morava dentro dele Partiu, pensou Tirou a chave e levou Partiu, pensou Tirou a chave e levou Canário amarelo que sabe dobrar Canário amarelo que sabe dobrar Eu também sou Canário Eu também sei cantar Eu também sou Canário Eu também sei cantar Levantei o bastão Deixa a pisar Levantei o bastão Deixa a pisar O sol já vai entrando Vai deixando a claridade A luz Coroado Despede da igreja E do menino De Jesus É que a viola fala alto No meu peito humano E toda moda é um remédio Para os meus desenganos É que a viola fala alto No meu peito humano E toda moda é um remédio Para os meus desenganos Eu sempre conto um caso de mineiro aqui Que o pessoal pede para eu cantar de novo É um negócio de mineiro com gaúcho É Conhece o caso de mineiro com gaúcho? É então Esse é um caso assim É que tinha um gaúcho Chegou num bar de Minas Gerais Chegou todo pirchado Pirchado é com aquela roupa de gaúcho Desceu de um cavalo preto bonito e tal E entrou lá e disse Me dá uma cânia E você sabe que gaúcho fala alto Fala brabo Ele fala articulado Me dá uma cânia Cânia é cachaça Aí eu acabo E tinha do lado um mineirinho Mineirinho baixinho assim Com barbinha Mineiro tem duas coisas Que nunca nunca não faia Barbinha rala no queixo Atrás do orelho uma paia Tem um caboclinho Que dá uma paia de minha aqui assim E tá E eu tomando uma pinguinha Sossegadinho E esse gaúcho chegou pedindo Uma pinga alta e tal Aí pegou a pinga assim Falou Põe uma pinga Cânia Aí botou Ele falou Pode encher o copo Porque eu sou macho E olhou pro mineirinho Mineirinho só olhou assim Disfarçou Estou falando que sou macho Na minha terra só tem macho Enche o copo Aí encheu um copão Daqueles nadios Figueiredo Que eles falam Grandão assim Copo que nem água E ele virou Não, virou pra dentro assim Nem cuspiu Me bota outro Porque eu sou macho Na minha terra só tem macho E olhou pro mineirinho de novo O mineirinho falou Já escutei Já escutei Já escutei Aí ele falou Me ponha outro copo Aí encheu o copo Ele falou Tem pimenta do reino aí? Tem Me ponha pimenta do reino Tem pimenta do reino Ele pegou o dedão Aquele galjão grandão Tem um dedão desse da mãe Ele fez assim No copo Aquela coisa preta Pimenta do reino Com pinga Ele tem pimenta malagueta aí? Me dá um pouco de caldo Ele botou um pouco de caldo De óleo Daqueles malagueta Verdinha Daí mexeu com o dedo de novo E PEM Na minha terra só tem macho Olhou pro mineirinho e falou E na sua terra, tche? O que tem? Ele falou Tem macho e fêmea E não se dá bem Qual é o problema aí? Sempre um calzinho é bom, né? Um calzinho sempre é bom, né? Aí você sabe que a gente vê Vê mulher assim Já quer contar Calzinho de mulher também Tem uma mulher que O marido tava morrendo Era um mineirinho também, sabe? Aí o mineirinho falou pra mulher assim Ô, bem Eu vou morrer, né? Aí ele falou Pois é Então Mas Se você tiver que casar de novo Com outra pessoa Casa com o meu primo, o Antônio Ele tá bem a par dos meus negócios E tal Casa com ele, tal Ela falou Ah, já tava de óleo no crowdio Ele dá vontade de contar Casa de mulher, não dá? Não tem várias Bom, vamos cantar mais uma? Vamos, Tivão O que nós vamos cantar agora? Vamos fazer boitungão Boitungão Isso Um grande pesquisador Foi o Mário de Andrade Que foi o primeiro Etnomusicólogo Musicólogo que Saiu pesquisando As tradições Musicais brasileiras E ele registrou Esse canto Em livro E depois o Sesc Lançou também em CD Algumas gravações Nós pegamos As partituras E o material E fizemos um arranjo aqui Vamos lá, então Vamos lá Que ritmo Que ritmo que é Esse é um coco Um coco, né Vamos lá Boitungão Boitungão Boito Foi Liu 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 Foi Fungal, foi o Pairau Foi Liu 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 Foi Fungal, foi o Pairau Foi Liu 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 Foi Fungal, foi o Pairau Era uma nega chamada aqui séria, nega falou séria, que eu tô de um bar Foi Fungal A meia-não que eu tava deitado no queim, tava bebo de água, deim, mandou me chamar Foi Fungal Era uma nega desse tamanho assim, tinha o cabelo de fupim pra lhe me dançar Foi Fungal Era uma nega desse tamanho assim, tinha o cabelo de fupim pra lhe me dançar Foi Fungal Foi Fungal, foi o Pairau Foi Liu 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 Foi Fungal, foi o Pairau Foi Liu 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 Foi Fungal, foi o Pairau Foi Liu 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 Foi Fungal, foi o Pairau Ela chamou de ideia, lavandeira, você é uma amiga, você pode cantar Foi Fungal Tem aprendido já que está comigo, muito conhecido e sei cantar Foi Fungal É amarrado, eu tô no manpidão É no coco do Boitungão, diz eu vou amarrar Foi Fungal É amarrado, eu tô no manpidão É no coco do Boitungão, diz eu vou amarrar Foi Fungal Foi Liu 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 Boitungão Boa e do Pairau Foi, Liu, 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 foi do can, foi do maioral Foi, Liu, 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 foi do can, foi do maioral Foi, Liu, 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 foi do can, foi do maioral Foi, Liu, 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 foi do can, foi do maioral Um calzinho de sogra, né? Um compadre meu chamado Alegria, disse que uma vez ligaram para ele e falaram assim, Alegria! Sua sogra morreu, rapaz! O que a gente faz? Embarçama, enterra, ou... O que faz? Ou queima ela, faz as três coisas, não facilita com essa velha, não. Mas vamos ver agora como é que esses dois caboclos que vêm aí acham da sogra um e o outro. Vamos lá, vamos lá, casu e castanha! E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim Eu posso falar mal da minha, que é inquieto e ruim E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim Eu posso falar mal da minha, que é inquieto e ruim A minha sogra é boa, uma pessoa de brilho Se eu preciso, ela ajuda, não faz nenhum empecilho Minha sogra de verdade, com toda sinceridade Me trata como seu filho Eu gosto da minha sogra, quanto mais, longe melhor Tem gente que puxa o saco, faz da sogra o seu xodó Se sogra for companheira, eu vivo com alegria E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim Eu posso falar mal da minha, que é inquieto e ruim A minha sogra não é santa, porque não tá no altar Nunca reclamou de mim, só sabe me elogiar Não vive de porta em porta, nunca gostou de fofoca E só gravou assim no ar Minha sogra é alta e magra, se parece uma vareta Em tudo mete o nariz, pensa numa veia xereta Adora smoke e terra, se ela chega no inferno Assusta até o cabeça E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim Posso falar mal da minha, que é inquieto e ruim A minha sogra é uma joia, é uma barra de ouro Essa tristeza minha pega, ela vem me dar consolo Só gravou igual a essa, quem tem uma sogra dessa Tem um enorme tesouro Minha sogra me humilha no verão e no inverno Fala que eu sou atrasado, quer ter um genro moderno Essa peste faladeira, eu vou cobrir ela na madeira E mandar ela pro inferno E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim Posso falar mal da minha, que é inquieto e ruim E não tenho quem reclamar, minha sogra é muito bela Uma coroa enxuta, parece atriz de novela Sua filha não se cuidar, começa a vacilar E eu casa com a mãe dela Hoje eu tenho uma sogra, mas preferia não ter Se ela pudesse, mandava a polícia me prender Falo e não é segredo, só vou ter algum sucesso Quando essa praga morrer E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim Posso falar mal da minha, que é inquieto e ruim E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim Posso falar mal da minha, que é inquieto e ruim Obrigado Obrigado É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pros meus desenganos Esses caboclinhos aqui Quando eu fazia o Som Brasil O Dominguinho chegou pra mim e falou assim Ó, você tem que trazer dois meninos lá de Recife Eles estavam cantando em Recife, lá nas praças lá Tem que trazer esses dois meninos pra cantar no seu programa Aí eu trouxe o Caju e Castanha Na época era um outro Caju, né? É verdade Era um outro Caju que viajou fora do combinado Era excelente Maravilhoso também, como esse aqui Esse aqui veio cobrir a falta do outro Que teve que ir embora, né? Mas continuaram fazendo grande sucesso E eu fico muito feliz de ter lançado esses caboclinhos No Som Brasil em 1981 Você tava contando ali O primeiro programa que nós fizemos, né? Foi o Som Brasil O Som Brasil Todo mundo viu e a gente na época A gente tava morando hospedado embaixo do viaduto Minhocão Aí quando a gente, quando foi na segunda-feira A gente nem assistiu o programa Porque a gente não tinha televisão, né? A gente não tinha televisão Mas quando foi na segunda-feira de manhã Então ali embaixo do Minhocão No Amaral do Jão, ali fica lotado de carro Aí eu me levantando, espreguiçando E o carrozão, né? E tá aí Quando a gente olhou Aí um camarada olhou, olhou e parou E a gente não se ligou Porque o programa tinha passado no domingo, né? Aí o camarada encostou o carro e veio Veio ele outro e disse Vem cá Você, não é aqueles dois cabos aqui Cantam na televisão Eu digo, Sampos Vocês são mendigos, rapaz Eu digo Não, rapaz, a gente tá aqui Estamos passando Rapaz, eu viria aqui Não, nós estamos hospedados Não, Miquel Rapaz, eu vou falar com minha esposa agora E correu no orelhão Porque naquela época também Celula nem todo mundo tinha E ele correu no orelhão E foi no orelhão E disse Vem Olha, eu tô com aqueles dois mendigos Que cantaram na televisão E sou mendigo Não, eu não sou mendigo, não Ele tá passando aqui É muito bom E o cara queria levar a gente pra casa dele Pra comer, dar banho e roubo E eles fizeram Esse dia que eles fizeram lá no São Brasil De repente Se começar e não parar Vai um dia inteiro E eles não paravam Mas cantaram meia hora E cantaram meia hora E o diretor fazia assim Pra cortar, né? E pra cortar como? Eles fizeram o programa sozinho Mas você sabe que Você viu que eu falei da sogra Pra poder dar um ganho Agora eu vou fazer um pedido pra você Eu vou fazer um calzinho Pra você Pra pegar esse assunto aí É sobre a bebida A famosa bebida Que a gente Pessoal exagera muito na vida Eu costumo elogiar muito E valorizar muito a nossa cachaçinha Mas é que o pessoal exagera Com certeza Exagera Não podem exagerar Vem dois caboclos Você imagina Vem dois caboclos na rua Na minha terra De noite Cambaleando assim E tinha chovido E tinha uma poça d'água E a lua tava linda E a lua começou a refletir Ali naquela poça d'água Virou esse caboclo E falou pro outro Escuta O que é esse mundo, hein, rapaz? O outro falou O que é que foi? Os americanos, rapaz Gastam uma fortuna de dólar Pra ir na lua Eu tomo umas pinguinhas Piso nela todo dia Ele tava vendo a lua ali Como é que é esse negócio Da cachaça Então vamos cantar Vamos cantar O crente e o cachaceiro Vamos lá Vamos ver a disputa agora Vamos lá Eu quero ouvir você contar Para o povo brasileiro E a diferença que tem Do crente pro cachaceiro Eu quero ouvir você contar Para o povo brasileiro A diferença que tem Do crente pro cachaceiro O crente vai pra igreja Levando a bíblia na mão No coração vai a fé No juiz a salvação Sempre esperando Jesus Para a pata e cu O cachaceiro Sai de casa Levando o vício na mente Um tira gosto No bolso Todo metido a decente Volta conversando Só E ficar pingando Eu quero ouvir você contar É para o povo brasileiro A diferença que tem Do crente pro cachaceiro E quando o crente vai à praia Fica todo agoniado Porque na praia se vê Bumbum andando pelado E quem é crente não gosta Que é um pecado danado O cachaceiro não gosta De perder tempo em igreja Porque lá não tem cachaça Nem sai o uísque em bandeja Também não tem misturada Nem cunhaque Nem cerveja Eu quero ouvir você contar É para o povo brasileiro A diferença que tem Do crente pro cachaceiro O crente não dá valor Quem gosta de batucada Não gosta de carnaval De forró e nem lambada Porque no céu não existe Essa grande palhaçada O cachaceiro não gosta De quem vive se orgulhando Dizendo que Jesus Cristo Qualquer dia tá voltando E o pastor da igreja Cada vez mais enricando Eu quero ouvir você contar É para o povo brasileiro A diferença que tem Do crente pro cachaceiro E crente indica que cachaceiro Não é um homem moderno Que quem bebe no verão Também bebe no inverno E quem morre de cirrose Vai direta pro inferno Cachaceiro diz que o crente Gosta muito de julgar Olhar a vida dos outros Sem Jesus autorizar Só o crente quer tá certo E desse jeito não dá Eu quero ouvir você contar É para o povo brasileiro A diferença que tem Do crente pro cachaceiro Que crente não gosta de bebo Acha isso uma feiura Diz que bebe é enxerido Gosta de contar bravura E quem gosta de cachaça Não gosta de escritora Cachaceiro diz que o crente Nunca pode ter valor Crente pobre anda até Pra imitar o senhor E se vende qualquer coisa Paga imposto ao pastor Eu quero ouvir você contar É para o povo brasileiro A diferença que tem Do crente pro cachaceiro Eu não gosto de cinema Nem assisto futebol Não dou valor a novela E nem creio em catimbó E eu gosto é de ler a bíblia De gravata e paletó Fique na sua igreja E deixe eu me divertir Não fale da minha vida Que eu também não vou aí Porque quando eu for pro céu Lá não quero discutir Eu quero ouvir você contar É para o povo brasileiro A diferença que tem Do crente pro cachaceiro Amigo, tome um conselho Abandone essa gachaça Vá orar numa igreja Pra sair dessa desgraça Deixe de ser vagabundo Cacirrosa e ameaça Irmão, quero lhe dizer Eu sei que o senhor é crente Não me chame vagabundo Senão eu fico valendo Larga essa escritura E vamos tomar água Eu quero ouvir você contar Para o povo brasileiro A diferença que tem Do crente pro cachaceiro E você sabe que sou crente E também não aceitar Você sabe o meu caminho Você já pode andar Vá seguindo o seu caminho Que essa eu não vou aceitar Quero ouvir você contar É para o povo brasileiro E a diferença que tem Do crente pro cachaceiro Quero ouvir você contar É para o povo brasileiro E a diferença que tem Do crente pro cachaceiro É que a viola fala alto No meu peito humano E toda moda é um remédio Pros meus desenganos É que a viola fala alto No meu peito humano E toda moda é um remédio Pros meus desenganos PARA é um desf ungido O meu pessoal É o pessoal É um desflexo Koso Versos Versos Retiro Passar